Aí meu mano, haha, é mais uma do G7, avisa lá, avisa ela lá, pode avisar, que se foda, vai! Ô, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda, ô, avisa a minha ex que eu já tenho outra foda. DJ, Thiago SC DJ, Thiago SC Não rebola, que eu tô sem cueca Não rebola, que eu tô sem cueca, de gaspida Na piroca Oh, avisa minha ex que eu já tenho outra foda Oh, avisa minha ex que eu já tenho outra foda Muito melhor que ela, 10 vezes mais gostosa Que é muito mais brava quando senta na piroca Muito melhor que ela, 10 vezes mais gostosa Que é muito mais brava quando senta na piroca Vai, 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 tira essa boca do lança Coloca a boca no meu pau DJ, Thiago SC Ô DJ, toca um merda Tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pau Vai, tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pau Vai, tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pau Vai, tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pau Vai, tira essa boca do lança, coloca a boca no meu pau Já que você quer me dar, não vou deixar passar vantagem Já que você quer me dar, não vou deixar passar vantagem Vai na pica, vai na pica, tá suave Tiago SC Vai na pica, vai na pica, tá suave Vai na pica, vai na pica, tá suave Vai na pica, vai na pica, tá suave Já que você quer me dar, não vou deixar passar vontade Já que você quer me dar, não vou deixar passar vontade E que dá pra colar BJ, J, J, J Tiago SC Bim, Dim, Tiago SC Sentiu? Cheirinho de sucesso DJ, DJ dado, porra Quem já passou do sofrimento, sabe que não é bom Mas foi bom pro crescimento, pra nos dar visão Tenho opinião pro moleque, não tá à toa O nosso intuito é dar melhora pra cober Hoje eu tô voando o pátio Sonhar e vou buscar Tira carro, se é maçã Essa pão eu vou comprar Contrações em cima de conquista Vou lhe ter uma boa vida Acelerado pra de uma revolução Mas o princípio é da melhora pra família Pode aumentar um pouquinho Tá tranquilo agora Aê, Yuri Aê, pode ir, velho Chega com a verdade Que a mentira nós conhece Quer tá do meu lado Só pra prazer DJ, Tiago SC Da humildade A elegância Não mudei por fama Eu sou o mesmo moleque Calma, calma Calma segurada Menina pra frente Mais um puto emocionada Vai Calma, calma Calma segurada Menina pra frente Mais um puto emocionada Tá criticando Julgando Mas não sabe o que falar Tiago SC Tocando em todas as quebradas E o rimax de inspiração Pra musicada E o rimax de inspiração Pra musicada Calma, calma Calma, calma Dá uma segurada Menina pra frente Mais um puto emocionada Vai Calma, calma Calma segurada Menina pra frente Mais um puto emocionada Calma, calma Calma segurada Menina pra frente Mais um puto emocionada Vai Você não pode se levar pela emoção